Fala aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos ao Western World aqui no canal do Aki, a mais que um prazer ter vocês comigo Galera, esse jogo aqui tá em early access, eu vou deixar o link na descrição pra quem se interessar pelo jogo E esse jogo aqui, ele é um survival craft game, vocês vão entender quando eu começo a jogar aqui, como que funciona isso O jogo ainda tá em desenvolvimento, tem muita coisa pra ser feito, eu achei uma proposta interessante, você tá meio que num mundo caótico, mundo de WALL-E aqui Onde praticamente o mundo todo é lixo e coisas desse tipo, e você ficou trancafiado dentro de um bunker por um bom tempo, evitando guerras e coisas desse tipo Seu bunker parou de funcionar, sua comida acabou e você tem que sair pro mundo pra dar um jeito, tá galera? Então, vamos começar a nova jogatina, tá? Quero mostrar pra vocês mais ou menos como que isso funciona Tem alguns estilos aqui, né, que você pode mudar e tal, com certeza nós queremos esse aqui, né, gostei, gostei, gostei Vamos com esse aqui, ok, 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 ok Eu não quero mudar mais nada não, só vamos assim e let's go, tá? Quero mostrar pra vocês como que funciona Isso aqui é um mapa do jogo, tá? Meio que você tá numa cidade, você ficou num bunker por muito tempo, a cidade não tá funcionando mais, enfim O sistema de craft do jogo é o que chama atenção, né, de longe Ele basicamente é um jogo onde você tem que fazer craft o tempo todo, tá? Então esse aqui é o bunker, como você pode ver, nada mais aqui dentro tá funcionando Eu nem sei se é uma boa construir, continuar construindo as coisas aqui dentro, sinceramente não sei Então, até nisso a gente vai tomar cuidado Eu tô batendo aqui, galera, porque eu sei que essas coisas podem dar material, tá? Então por isso que eu estou fazendo isso Por que que, às vezes, isso aqui brilha e às vezes não? Hum Me explica como é isso, ok É, sinceramente não entendo Às vezes eu consigo martelar aquilo ali, às vezes não, vocês repararam isso? Pois é, eu reparei É, aparentemente não é pra eu pegar nada daqui mesmo Então ok, só vamos sair Deixa eu mostrar o jogo Aqui, isso que eu não fiz a primeira vez que eu joguei, tá, galera? Então aqui nós já temos alguma coisa Eu tenho um bench aqui, ó Eu posso fazer galões de água, tá? Mas pra isso eu preciso de galões de água Pra provavelmente fazer água, coisas desse tipo Então aqui meio que já me dá uma ideia inicial De onde eu deveria estar construindo a minha base inicial, tá, galera? Então, eu vou coletar alguns itens aqui Vamos coletar isso aqui Vamos coletar isso aqui Repara que a minha energia aqui, ela tá caindo Eu tenho um próprio bed aqui, né? Uma Como é que é o nome daquilo ali? Aquelas Aqueles sacos de acampar Como é que é o nome? Sleeping bag? Não é bem um sleeping bag É só a bag Olha lá, reward As caminhas que você simplesmente seta um lugar lá Que você quer que o cara dorme E o cara dorme lá, tá ligado? Então eu tenho isso aqui pra descansar Quando eu descanso eu consigo recuperar minha energia Não encontrei monstros, inimigos e coisas desse tipo Até onde eu testei o jogo, tá, galera? É importante comentar isso Ainda não, não Isso não aconteceu comigo Deixa eu ir pegando vários itens aqui Não precisa de muita coisa, tá? É muita coisa mesmo Uma das coisas que eu não gostei muito no jogo É que o progresso do jogo é bem demorado Contudo, eu vou mostrar Daqui a pouco eu vou mostrar o menu de construção pra vocês Vocês vão ver que o jogo tem uma proposta Deveras interessante, eu diria, tá? Vou coletar aqui bastante metal Porque nós vamos precisar de muito aço Muita coisa desse tipo Muita madeira também Tá, então eu vou aproveitar e pegar essas madeiras aqui no chão Ok? Eu meio que tenho uma picareta rudimentar aqui feita, né? Não necessariamente é boa pra essas coisas aqui que eu tô fazendo Mas nós estamos fazendo Então, let's go Eu tenho que fazer um workbench de cara Também é um outro jeito que eu achei errado, cara Porque o workbench não é o item mais importante de se fazer no início, tá? Vou mostrar pra vocês qual é Vamos ver se a gente até consegue fazer alguma coisa ali, tá? Deixa eu apertar aqui também Apertar aqui também Perfeito, ok? Vamos lá Eu vou apertar B Pra abrir o menu de building, tá? Então isso aqui são os itens que eu consigo fazer de craft Ali na mão, tal Pego as coisas junto, etc E faço o negócio, né? Agora, o ponto é Depois que eu faço o craft Tá? Quase tudo aqui que eu faço craft Eu consigo fazer mais coisas ainda Então meio que a árvore vai abrir em árvore Não sei se vocês entendem isso Aqui é o meu menu de pesquisa Então tem um monte de coisa aqui que dá pra fazer Por exemplo Fazer um crusher automático Mas pra isso eu preciso de mineral data Que eu ainda não achei, tá? Eu não sei como que se acha isso aqui Sinceramente não achei Tem que ter um ashberger, smelter Coisas desse tipo Então a árvore de pesquisa aqui Ela é bem interessante Bem interessante mesmo, tá? Mas eu ainda não fiz nenhuma Se não me engano Pra fazer a pesquisa Eu preciso dessa estação aqui Então eu preciso de um monte de itens Eu preciso de iron wood Que é tranquilo pegar Eu preciso de electronic cards Que eu não achei em lugar nenhum Ainda não explorei o suficiente Pra achar electronic cards Eu preciso de glass também Que eu também não achei ainda, tá? Mas não acho que seja tão difícil assim também Imagina onde esteja Então galera Ali ele pediu pra eu fazer um workbench O workbench tá aqui na frente Mas na verdade Eu quero fazer um manual crusher primeiro Que é uma das coisas importantes Daí eu faço o workbench, ok? Eu provavelmente Deixa eu até limpar esse lugar aqui, tá? Eu vou Eu pretendo fazer minha base Aqui perto do bunker mesmo Acho que é um pouco mais seguro Uma das coisas que eu não vi ainda, tá? Não sei se é possível É conseguir Meio que mover sua base Eu não Eu não Não acho que isso seja possível Sinceramente falando O que é meio triste, tá? Porque em teoria Eu deveria conseguir pegar Os itens que eu joguei no chão de novo, né? Pra mover eles Até porque Eu vi aqui em algum lugar Algumas propostas Pra você conseguir construir bases, tá? Alguns lugares ali Que tem umas propostas Pra onde você consegue Reconstruir a casa Coisas desse tipo Que eu achei bem interessante Então ok Deixa eu colocar O Negocinho de dormir aqui do lado Vamos abrir O inventário Pronto Izinho aqui Vamos colocar o manual crusher aqui Eu vou Virar ele Vou colocar ele aqui no fundo Vou colocar ele no fundo Acho que fica mais legal E Agora eu quero o workbench Aqui também, tá? Workbench eu vou colocar aqui do lado Vou dar um espacinho assim Pra eu conseguir passar entre eles E isso tá ok Então olha só, galera Workbench Quando eu uso Tem um monte de itens aqui Que eu posso fazer, tá? E cada item leva alguma coisa Por exemplo, steel Eu preciso de muito steel E madeira Pra eu pegar esse hammer aqui Um hammer um pouquinho melhor Pickaxe Spade Enfim Coisas desse tipo Mas eu preciso de steel Basicamente E madeira, né? Madeira não é tanto problema Até que a gente consegue Madeira em alguns lugares Não necessariamente é uma coisa fácil De achar Mas você consegue Agora Steel é um pouco mais complicado E pra eu fazer steel Basicamente Eu preciso de Crushed Steel Isso aqui Tá? Eu preciso disso aqui Pra eu fazer Crushed Steel Depois eu vou mostrar pra vocês Exatamente como que faz Não Não Eu quero Eu quero na verdade É Crushed Iron Eu acho Confesso que Confesso que eu me perdi Agora, galera Não lembro o que eu quero Não lembro o que eu quero Peraí Vamos voltar aqui Primeiro deixa eu abrir umas bags Porque é da missão Vamos mudar isso aqui Abrir bags Colocar ali Tá? Colocar essas bags aqui Ops Não, não, não É isso mesmo Ok E daí eu vou ficar Clicando aqui Pra gente abrir isso aqui De uma vez por todas E ganhar um monte de itens Que a gente conseguir reciclar Tá? Então perfeito Abriu um monte de bags Junk Plastic Ok Ah, eu tenho que Interagir com a bag Com isso aqui Pra passar a missão Perfeito Aí I pra abrir o inventário M pra abrir o mapa R pra abrir o negócio de pesquisa Perfeito Agora Eu tenho que fazer um monte de coisa Fazer o craft Do manual Crusher Assim Eu já fiz Eu já fiz Mas ok Eventualmente Talvez eu queira outro mesmo Então não tem tanto problema assim Outra coisa que eu quero Galera Que eu vi que é Importante pra gente Não é Get a workbench Tinha uma outra coisa aqui Ah, isso Não, não é isso aqui Era só isso mesmo Talvez fosse Ah, o Campfire Campfire eu vou querer Tá? Campfire eu vou querer Eventualmente Mas eu preciso de mais itens Preciso de mais material Essa é a verdade Eu só tenho 30 stones aqui O que eu vou fazer É o seguinte Eu vou abrir isso aqui Vamos trocar o recipe Eu quero Junk stone Tá? Vou colocar isso aqui E deixar as coisas acontecendo Aqui Então enquanto acontece Eu vou buscar mais material Então a ideia é essa Tá galera Você sempre vai estar em busca De mais material Tá? Sempre vai estar em busca De mais material Ah E enquanto você está em busca De mais material A sua base meio que está provendo Outros materiais para vocês Tá? O jogo ele tem uma musicazinha Assim no fundo Ah Contudo eu diminui Porque É uma única música Ela fica no repeat ali Ela é muito alta Então eu decidi tirar Tá galera Decidi tirar Não acho que o jogo brilhe Aqui na parte musical dele não Tá? Acho que pecou um pouquinho Deixa eu pegar isso aqui Eu preciso muito Muito minério Muito aço Muito ferro No geral Tá? Então eu vou meio que focar Em pegar essas coisas aqui Por enquanto Tá? É bem importante você Prestar atenção Onde você está apontando A sua picareta Porque senão você vai dar Picaretadas erradas Tá? Acontece comigo Isso acontece comigo Frequentemente Tá? É melhor deixar Pegar essas coisas maiores Assim Quando você tiver Uma ferramenta Um pouco mais própria Para fazer isso Mas enquanto você não tem É melhor você pegar Outras coisas Tá? Com tudo esse aço aqui Tá? Isso aqui eu meio que Sou obrigado a pegar Porque simplesmente Eu não tenho outro depósito Isso aqui também é interessante Que isso aqui vai me dar plástico Interessante tirar daqui Perfeito Isso aqui também Eu quero Para me dar plástico Perfeito Ok? Aqui por favor Maravilhoso Vou pegar isso aqui Minha energia já está lá embaixo Eu vou ter que voltar Para dormir daqui a pouco Ah! Eu quero mostrar um negócio Aqui para vocês galera Olha só Olha só Vou pegar isso aqui também Perfeito Madeira Deixa eu pegar isso aqui Infelizmente aquilo ali Eu não posso mover Que é uma tristeza Mas olha só Se eu vier aqui Eu usar Eu consigo meio que Reconstruir essa casa Tá vendo? A casa verde Isso aqui Era uma greenhouse Mas para isso eu preciso Desse tanto de material aqui 75 stones 50 stones 50 stones E 50 glasses Para conseguir reconstruir aquilo ali Então eventualmente Eu acho que a ideia do jogo É justamente essa De você meio que conseguir Reconstruir as coisas Ao seu redor Achei bem interessante A ideia do jogo Bem interessante mesmo Deixa eu em building Aqui de novo Meshift chest Eu não preciso Manual Corsair Interessante Eu preciso de um campfire Definitivamente eu vou precisar Eu vou posicionar ele aqui Campfire eu acho que eu vou colocar Aqui atrás também É, eu acho que tudo bem Eu vou colocar aqui atrás Campfire eu consigo fazer Um monte de coisas A partir dos crushed materials Tá vendo? Então aqui Você não está fazendo isso Crushed stone Deixa eu voltar para cá Colocar mais junk stone aqui Perfeito E agora Aqui no campfire Ops, não No campfire Talvez eu deveria ter Dado uma Ido para o lado aqui A cada três eu faço Uma coisa dessa Então assim galera Que né Demora um pouco Demora um pouco Eu não acho que é ideal Eu acho que é muito grinding Para pouca recompensa Aqui Eu tenho 30 pedras aqui Que eventualmente Eu vou querer fazer Alguma coisa com elas Então perfeito Vamos dormir de novo Let's go E vamos Continuar Pegando itens Vamos continuar Pegando itens aqui Vamos pegar mais um pouco de ferro Eu tenho a impressão Que essas coisas Se recuperaram Sei lá Vou sempre pegar madeira Porque madeira é uma coisa Que é uma constante Você não usa quase Que o tempo todo Perfeito Peguei uns galhos Que vai me dar Um abeg Whatever Deixa eu vir para cá De novo Aqui tinha alguns aço Algumas coisas assim Que eu gostaria de pegar Não sei exatamente O que eu estou fazendo Pedra Na verdade Eu acho que inclusive Eu deveria estar focado Em minerar Em Em Ferro E aço E coisas desse tipo Para pegar ferramentas melhores Coisas desse tipo Isso aqui me dá um one wheel Que não é exatamente O que eu preciso nesse momento Isso aqui Se não me engano Me dá aço Me dá aço Tem certeza que eu bati nesse carro Ah ok Sabia Sabia que tinha jeito De bater Peguei mais um pouco de aço O que é isso? Uma casinha do cachorro Deixa eu picaretar Essa casinha do cachorro Aqui Beleza? Me deu madeira Aparentemente somente Ah Eu quero dar uma olhada Para ver se aquilo ali Dá para refazer Vou até olhar Vou até olhar Vou descer ali Ver se tem algum itemzinho Algum bench Alguma coisa daquela ali Para Refazer aquilo ali Então beleza Eu tenho que fazer uma Basic pickaxe Ok Eventualmente nós vamos fazer isso Então Eventualmente nós vamos fazer isso Basic pickaxe E um crusher Perfeito Vamos fazer isso sim Deixa eu pegar isso aqui também Como eu disse Essas coisas são importantes Aqui tem mais um pouco Ali tem um caminhão militar Aparentemente Alguma coisa assim Eu ainda não achei Nada No jogo Que me chamasse exatamente A atenção assim Tá galera Ainda não achei assim Inimigo Ou alguma coisa parecida Com isso Então mano Ah fala sério Gastei duas porradas à toa Ali Yes Aqui tem Aqui tem muito carro Tá Não consigo Arretar o carro Ok então Se é assim sim Isso aqui eu consigo Consigo aparentemente Me deu alguma coisa ali Não tenho a mínima ideia Do que que era Isso aqui eu não consigo Aparentemente Ok Whatever Aqui também não Tá bom Então o carro Tá de enfeite Perfeito Ok Deixa eu voltar ali E ver se dá Pra reconstruir Aquilo ali Lembra que eu falei Isso aqui é uma casa Tá vendo Mas aparentemente Aparentemente não dá não Aparentemente não dá não Aparentemente não dá não Se eu consigo Marretar não Aqui tem um pouquinho De aço Que pena Seria muito da hora Conseguir reconstruir uma casa né Acho que seria bem da hora Marretar isso aqui também Acho que é as últimas Marretadas que eu vou dar no dia Hoje eu não vou conseguir Muito mais coisas Consegui algumas coisas ali Já pronta Interessante Interessante Bom saber Ok Vamos voltar pra lá Vamos ver se a gente conseguiu Conseguir mais alguma coisa Eu adoraria fazer pelo menos A pickaxe aqui Pra vocês verem galera Tá Pelo menos a pickaxe Ok Beleza As coisas aqui pararam Vamos trocar aqui Eu quero essas stones Vocês iam pra cá Seria interessantíssimo Seria interessantíssimo Fazer Crushed Tidy Não Eu quero Junk Organic Não Water Bucket Não Alumínio Fabrique Iron Eu preciso de steel Na verdade Steel Tem que ter steel Ok Consigo Não Não consigo Mas Bora Deixa eu ver uma coisa Na verdade É aqui no workbench Workbench Eu quero Trocar os Recipes Se eu for Fuzer uma base Pickaxe Eu preciso de Dois steels E duas madeiras Eu só tenho Uma madeira Isso é ruim Isso é ruim Eu só tenho uma madeira Tem que dar um jeito Nisso depois Deixa eu colocar As crushed stones Aqui Estou fazendo Algumas pedras Estou fazendo Algumas pedras Para cá Não fez diferença Nenhuma Tenho 34 pedras Aqui Maravilhoso Diante de um outro Cara Eu consigo fazer Assim Não faria muito sentido Mas será que eu consigo Fazer madeira Simplesmente Eu consigo fazer madeira Simplesmente Just steel Perfeito Ok Tipo Beleza Eu cliquei ali Sem querer Ele colocou na mão O negócio Olha lá A madeira Que da hora Ok Eu preciso de mais madeira Eu preciso de mais Uma madeira de verdade Vamos ver se a gente consegue Pelo menos mais um pedaço Para a gente fazer Ah Pickaxe Depois eu vou fazer mais um crusher Não é ruim ter dois crusher Não imagino eu Mas eu quero mais uma Pickaxe Não caiu madeira Ok Vamos ver se a gente consegue De uma árvore maior Aparentemente Cortar madeira Não é o meu forte Eu sinceramente Não sei para que Que servem esses gás Caramba Eu não vou conseguir É isso Eu não vou conseguir Só preciso de uma madeira Só isso Aparentemente não Confesso que eu não sei De onde a madeira Pode cair Isso também é um problema Vamos pegar esse tronco maior Aqui Vamos ver se cai dele Ok É um tronco mais demorado Talvez a gente consiga Tirar um pedaço de madeira Aqui de fato Ao invés de só galhos Isso é maravilhoso Aparentemente não Aparentemente só galhos Yes Como que eu consegui Aquela madeira galera Será que foi Abrindo O saco de lixo Será que foi Pode ter sido Pode ter sido Vou tentar Tá bom Não está rolando assim Vamos tentar marretar isso aqui Talvez daqui eu consiga Alguma coisa Demora anos Para tirar isso aqui Uau Quantidade de estampo Ok Ok Beleza Consegui Tranquilo Vamos voltar para lá Eu preciso de um manual crusher Vamos fazer mais um aqui Perfeito Ok Maravilhoso Fiz um Tá Vamos colocar ele no chão Deixa eu colocar ele no chão Mais um aqui Perfeito Perfeito Aqui Crushed stone Perfeito Aqui Deixa eu tirar isso aqui Deixa eu vir aqui Vamos trocar Eu quero trocar recife Eu quero Steel Você vai para lá Acho que eu vou conseguir Galera Acho que eu vou conseguir Fazer minha pickaxe Uma coisa que vai ser importante Aqui para a gente É fazer um negócio desses Junction Junction Ok Eu vou fazer um Um storage aqui Vou fazer um storage Cadê ele? Tá aqui Perfeito Storage Eu acho que eu vou colocar Nessa região aqui Perfeito Por que galera? Eventualmente nós vamos ter Que guardar coisas aqui Tem coisa demais aqui O que eu fiz? Onde eu joguei? Isso aqui é Crushed stone Que não necessariamente Eu tenho mais agora Então por enquanto Está tranquilo Perfeito Tenho três negócios Desse O que significa Que eu consigo fazer A pickaxe Certo? Aqui no workbench Yes Dois desses Um desses Ok Craft Demora Demora um pouquinho Ok Estamos quase Maravilhoso 31% 40% 50% Ok 60% Let's go Tempo real galera Tempo real O negócio Praticamente Ah Beleza Craft feito Vamos vir para cá Agora eu tenho uma pickaxe Não sei qual exatamente a diferença Vamos dormir aqui um pouquinho Perfeito Vamos save the game E vamos ver se a pickaxe É melhor para marreter essas coisas Não parece Sinceramente me parece A mesma coisa Hum Mas é um negócio redondinho Ao invés disso aqui Que vai em um pedaço Ah Não E eu demorei menos né E definitivamente Eu demorei menos Certo? Um Dois É Definitivamente eu demorei menos Ok Ok Definitivamente eu demorei menos Tá bom Aceitável Legal Legal Menos mal então A pickaxe aqui Vai demorar menos Muito né Tá bom Aparentemente eu melhorei um pouquinho a ferramenta Mas não é aquela coisa mais maravilhosa do universo Ah Eu tenho que fazer um plant agora Vamos fazer Vamos fazer Quero saber como que esse sistema de plantio funciona Eu tenho que fazer Um Planter Um planter tool na verdade Vamos fazer um aqui Perfeito Ah Deixa eu colocar ele em algum lugar Vamos colocar ele Um pouco mais Eu preciso de espaço aqui Vou tirar essas coisas aqui da frente Tchau pra você Thank you Tirar você também Maravilhoso Ok Ah Vou colocar isso aqui um pouquinho pra cá Perfeito Ok Ah Eu consigo interagir com isso aqui? Não Ah Ah Eu tenho que fazer um seed extractor Agora Seed extractor é você Uau Preciso de 20 junk iron e 10 junk steel Uau Tem que fazer muita coisa Deixa eu ver se eu tenho um pouquinho de junk steel aqui Vamos tirar essas coisas aqui Perfeito Mais um negócio ali Maravilhoso Deixa eu vir aqui Deixa eu colocar essas coisas aqui Deixa isso aqui acontecendo Perfeito Ok Ah Eu preciso de junk steel Certo? 10 junk steel e iron Perfeito Ok Então let's go Vamos pegar isso aqui rapidinho Pra gente entender como que as coisas vão funcionar Aqui tem iron e steel Nossa Muito mais rápido galera Fala sério Muito mais rápido Tá bom Então aparentemente Evolui a ferramenta faz muita diferença Deixa eu ver no que mais que eu tenho que focar Hum Junk steel eu já tenho Perfeito Agora só falta junk iron Iron vem dessas coisas De cores um pouquinho diferente Certo? Não Veio steel também Veio steel também Ah Como que eu vou saber O que que vem iron O que que não vem Aqui vem iron Talvez Não Tá bom São das coisas no chão mesmo Perfeito Vou tirar isso aqui Vamos ver Não Também steel WTF Why? Como aqui Still Qual o problema? Eu tinha achado um monte de junk iron E agora eu não queria vir nada Uau Isso aqui vai demorar pra sempre Não sei nem se vai dar pra terminar galera Uau Tanto que demora Caramba O que que vai acabar primeiro? Minha stamina Ou um negócio Ok Peguei um monte de coisa Peguei um monte de coisa Perfeito Ok Acho que isso é o suficiente Eu consigo fazer um seed extractor agora Não Faltou uma Tá zoando Tá zoando Tá zoando Sério Tá zoando Tem mais alguns aqui que eu conseguiria Gent steel Mas Eu conseguiria martelar É não Não é hoje Perfeito Let's go O detalhe galera Foi o seguinte Quando minha stamina acabou Ficou escuro né Ficou a noite Não sei se vocês repararam Mas aparentemente Eu tenho que fazer um seed extractor E daí usar o extractor Pra pegar alguma Pra arrumar alguma semente Alguma coisa que eu possa plantar aqui Eu tô achando isso bem interessante Uma coisa que eu ainda achei estranha É que tipo Não necessariamente O meu personagem tem Precisa de comida né Não necessariamente Precisa de comida Que é bem O que é de veras interessante Cara Deixa eu Deixa eu fazer isso Eu realmente preciso fazer Pera aí Já sei É um jeito fácil Vamos no workbench aqui Workbench Ok Trocar o recipe Colocar isso aqui Eu tenho um negócio desse Vai dar certo Vai Vai dar certo Hello there Ok Pera aí What What Beleza Ok Era isso Era isso que eu queria Perfeito Vamos fazer o seed extractor Colocar ele aqui Oh Achei um data Um junk eletrônica aqui Perfeito Deixa eu colocar o seed extractor Aqui Não sei exatamente como funciona Vamos colocar aí Não sei se ele tá pra frente ou não E agora Eu preciso de uma semente Isso aqui Mas pra isso Eu preciso achar ela Eu preciso achar ela Pra eu fazer a semente Eu preciso achar Uma Uma beterraba Aparentemente Cara Como que eu vou achar isso Como que eu vou achar isso Não tenho a mínima ideia Que é isso John Cooper Ok Tenho a mínima ideia Galera Onde será que poderia estar Aqui talvez Nessa região Mais verdinho Talvez aqui Tenho a mínima ideia Tenho a mínima ideia Galera Eu vou encerrar Vou encerrar esse episódio por aqui O jogo é bem interessante O sistema de craft dele é bem grande Ele tá em early access ainda É sempre importante falar isso Meu bunker aparentemente fechou Nunca mais entro nele Se vocês interessaram no jogo O link tá na descrição Tudo bem Aquele abraço Aqui até mais Tchau tchau